Antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho galerinha Olha agora quem tá aqui no roxo O boizinho da cara preta Ele chegou, chegou aqui no rancho Olha a cabrinha da cara preta Ela também chegou aqui no rancho Olha a vaquinha da cara preta Ela chegou aqui no rancho Olha o boizinho da cara azul Ele chegou também no rancho Galerinha, antes de tudo se inscreve, deixe seu like e ativa o sininho Gente, olha quem tá vindo O boi da cara amarela O boi da cara amarela Chegou aqui no rancho E trouxe a vaquinha do corpo azul É, a vaquinha do corpo azul E trouxe a vaca do corpo roxo Trouxe o boizinho da cara amarela Trouxe o boizinho da cara amarela Trouxe a cabra do corpo roxo Trouxe a vaquinha da cara amarela Trouxe a cabra da cara preta Trouxe o boizinho da cara preta Trouxe a vaquinha da cara preta Olha galerinha da todo mundo aqui no canal da Duda E se você também chegou agora aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like, ativar o sino E não perder toda a diversão aqui no canal E também o Lucas Neto já chegou aqui no nosso canal E junto com ele tem o Capitão Tessa e o Momocelha Então não se esqueça galerinha de se inscrever Deixar seu like